O que é o Flamengo? O ano de 2020 de fato. Por quê? O técnico Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro e já disse para a torcida ficar tranquila em relação à permanência até o final do ano. Jorge Jesus tem contrato até maio, mas deve estender o vínculo até dezembro. O treinador português fala aqui no Donos da Bola. Bom, vamos acabar com essa especulação e quero que todos os flamenguistas percebam isto. Nós, Marco Braz, eu, Bruno e Presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos exatamente a pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só queria pensar quando acabasse o campeonato do mundo, quando acabasse a Libertadores e foi isso. E estou a chegar ao Brasil e seguramente nós estamos em sintonia e vamos conversar, não vai haver problema. Outro mistério no Flamengo é se Gabigol seguirá ou não no comando de ataque rubro-negro, artilheiro da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Gabriel Barbosa ainda não tem o vínculo renovado para esse ano de 2020. O técnico português Jorge Jesus garantiu que vai conversar com o atleta e convencê-lo a permanecer no rubro-negro. Sabem tão bem como eu, ou melhor, o Gabigol é o único jogador que não é do Flamengo, portanto, a opção será sempre do clube dele e dele. Mas, a minha chegada hoje ao Brasil, vou ter possibilidades de conversar com ele, tenho uma confiança muito grande nele, tenho um carinho muito especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo. E de certeza que eu vou conversar com ele. O Flamengo já tem cinco novas peças para essa temporada de 2020. O zagueiro Gustavo Henrique, o volante Tiago Maia, os atacantes Pedro Rocha, Michael e também o centroavante Pedro. O técnico Jorge Jesus não se dá por satisfeito. Quer mais reforços, mais algumas peças para a equipe do Flamengo nesse ano. Não é fácil qualquer jogador no Brasil entrar na equipa do Flamengo. Eles vêm acrescentar qualidade ao plantel e estamos muito satisfeitos. E eu estou muito satisfeito, particularmente com a direção, de ter conseguido já estes jogadores para melhorar o nosso time. Ser campeão do mundo, esse é o objetivo do Flamengo. Algo fácil para início de temporada? Pelo menos foi isso que o técnico Jorge Jesus disse em entrevista em Portugal. Na chegada no Rio, evitou dizer em título mundial, mas falou que o Flamengo é o maior clube do planeta e deve ter as ambições mais altas possíveis para esse ano de 2020. Sim, claro, o elenco está a ser montado, não direi que será mais forte, mas direi que na quantidade deve ser e vai ser mais forte. Quanto ao Mundial, a ideia dos jogadores e minha quando perdemos a final, quanto ao Liverpool lá na cabine, todos se uniram comigo e disseram, Mr. Polany, queremos voltar aqui, queremos ser campeões do mundo. Então é isso, Edilson, deixo para você e para a galera da bancada. Dá para o Flamengo ser campeão mundial, esse deve ser o objetivo, é algo muito acima para o início de temporada. E uma outra situação, Jorge Jesus quer ainda mais peças, né? Já contratou aí cinco jogadores, mas ele garante que quer ainda mais reforços para o Flamengo. São necessários mais alguns jogadores? Deixo com você, Edilson. Grande abraço, tamo junto. Valeu, Cantarelli, seja bem-vindo aqui à nossa equipe. Vamos começar com o professor Renê Simões. Ouviu atentamente o que disse o Michel. Ouviu atentamente. E um detalhe importante que ele só trouxe agora, mas isso foi lá do vestiário de Dorra, né? O acordo, o compromisso que eles firmaram entre os jogadores e a comissão técnica de voltar ao Mundial. Então toda essa... Eu não posso garantir que se viesse, por exemplo, um Barcelona e ele aceitaria ou não. Mas eu acho que seria difícil, porque havia esse compromisso dentro do vestiário. O Lício Gilma Crônica e o cara menosprezando o treinador de que ele só voltou para o Flamengo, está falando isso do Flamengo porque não teve uma proposta. Não. Havia esse compromisso de vestiário entre eles. Então eu fico acreditando de que o retorno é esse mesmo. A nível de calendário, eu vou passar para vocês em cima do noticiário, mas se você olhar a nível de calendário, até junho é onde termina o calendário europeu, que nós estamos no meio do calendário europeu. Só tem notícia boa no Flamengo. O Flamengo vai jogar agora com o Atlético Paranaense. Em Brasília, como é que chama? Recopa. Recopa. Você lembra o campeonato carioca aqui pela frente. O Flamengo vai jogar até maio? Quantos jogos na Libertadores da América? E a primeira fase da Libertadores da América é uma baba. Então você só tem notícia boa até junho. Até junho você só tem notícia boa no Flamengo. Dentro de campo, quem é que vai deter o Flamengo até junho? Aí em junho, quando abre a janela, aí zera a pedra na Europa. Aí eu não sei se o discurso dele vai ser o mesmo. Mas ele deve renovar o contrato agora. Eu sei, mas eu não sei se o discurso vai ser. Se tiver tudo em água branda, tudo tranquilo, tudo caminhando bem, o resultado maravilhoso, segue até o final do ano. Mas para ele e o pré-Europa, ele nunca vai no final do ano. Eu quero que não vá, que ele fique no Flamengo, que é um baita treinador. Ele está trazendo coisas para o futebol brasileiro que nós estamos vendo agora o quanto nós estamos atrasados. Atrasados. Nós estamos vendo o quanto nós estamos atrasados. Não que não tenhamos aqui um grupo de treinadores competentes. Eu não estou dizendo, eu não estou avaliando a competência de ninguém. A metodologia que está sendo colocada em discussão. Então, ele nunca vai para a Europa em dezembro, porque é o meio do ano. A Europa não tem esse costume de demitir treinador, tirar treinador no meio de temporada. O dia que ele voltar para a Europa, que ele for ser treinador de fato na equipe de ponta, ele vai em junho, no meio do ano. Então, até lá só tem um desaboto. Quando você fala de metodologia, Dilson, eu estou colocando no meu ponto de vista. Eu venho me batendo desde o ano passado do pensamento do futebol. Você não vai ver na Europa o que nós vimos com o goleiro do Bangu. Você não vai ver isso. Quanto tempo ficou parado, quantos atendimentos. Não tem isso. Quantas vezes o jogador caiu. Quantas vezes. Teve uma jogada do Bangu, eu sei que nós estamos falando do Flamengo. Nós vamos botar daqui a pouco. Mas teve uma jogada que ele podia seguir. Ele se jogou esperando o juiz dar falta e acabou tomando um contra-ataque. É o pensamento geral. E a arbitragem influencia nisso. Mas esse reforço, ele disse que precisa. Lateral direito, precisa de um. Não vai ficar com o João Lucas, só quando não puder contar com o Rafinha. Se o Rafinha for convocado para a Copa América, não sabemos. Há uma carência na lateral direita. É possível. E a idade também do Rafinha. Está no auge da maturidade do futebol dele. Precisa de mais um volante ali. Tiago Maia está chegando. Mas talvez precise de mais um ali para rever. Tem o Arão, o Gerson. Vai ter o Tiago Maia e o Diego. Será que dá para o gasto? Talvez ele precise de mais um jogador para ali. E lá na frente não precisa de mais ninguém. O Flamengo não tem mais necessidade de reforçar o seu time, a não ser pontualmente. Aliás, foi sempre o jeito do Flamengo contratar. Pontualmente contratar jogadores que o elenco tem necessidade. Eu acho que é por aí. E acho que essa coisa que você falou, ele não sair, o futebol europeu, realmente é assim. Em tese. Mas o Barcelona acabou de trocar de técnico. Trocou agora? Agora. O Tottenham trocou? O Tottenham trocou, levou o Mourinho faz pouco tempo. Eles estão mudando também esse jeito. A gente dizia, o técnico na Europa fica no mínimo três anos, cinco anos, já começou a mudar. Não troca em meio de temporada, já começou a mudar. Vai pegar então a metodologia brasileira. Eles estão, nós estamos exportando isso. Defeitos. Passamos a exportar isso também. Agora, anunciou agora, Ronaldo, antes de você falar do noticiário riquíssimo do Bruno Cantarelli, o Flamengo anunciou agora, a gente já sabia, né? Já estava aqui, mas agora é oficial. O Michael é domingão e tal. Aquela história toda. Isso acabou de ser publicado aí pelo Flamengo, confirmando. Mas vamos então à chegada do JJ e o que disse ele aqui na tela da Band. Ronaldo? Primeiro que não recebeu nenhuma proposta do exterior. E ele declarou de que estava aguardando uma proposta e tal. Mas ele falou em cinco times, né? E não apareceu nenhum oficial. Não, não, oficial dele deve ter recebido. Recebeu sim. Nós é que não sabemos, né? Recebeu sim. Olha bem. É. Se tivesse recebido, isso vazava. Não sei, aí vai de cada um. Se ele recebesse uma proposta do Barcelona, vazava, hein, Gilson? Vinha a notícia da Espanha. Não, do Barcelona não recebeu, não. Peraí, eu estou no exemplo que era o Barcelona. Ele poderia, o Tottenham, não demitir o treinador? Se ele recebe uma proposta do Tottenham, a mídia inglesa ia divulgar que o Tottenham estava interessado nele. Agora, é um excelente treinador e ele deixou transparecer. O Cantarelli foi feliz. Ele vai renovar até o final do ano. Então, se ele renovar até o final do ano, tranquiliza. Agora, você abordou um assunto que até a metade do ano, o Flamengo vai em águas brandas. Depende. Não da Libertadores, que você vai pegar só carne assada no início. Mas o Campeonato Brasileiro é duro. Qual é a Recopa Sul-Americana, Ronaldo? Quando é a data? Ronaldo, o que? A Recopa Sul-Americana. É 19. O Flamengo e Del Valle. Agora é... Não, 16 é contra o Atlético. Agora é 16 de fevereiro, a Recopa Brasileira. A Recopa Sul-Americana começa quando? Começa no início de maio. Então, pô, vai parar, vai parar para a Copa América. Não para, não para, segue. Não vai parar na Copa América. Não para não, segue. Mas não para, mas junho chega com a janela aberta. Então, ele vai ter um mês de Campeonato Brasileiro aqui no Flamengo. É isso que eu estou querendo dizer, um mês. Sim. Quatro jogos, seis jogos. Seis jogos, quatro jogos, seis jogos. É o que ele vai ter. É a Recopa com o Del Valle. Eu não sei a data agora. Eu vou dizer já, a produção já está trabalhando, já vou dizer o quê. Também estou tentando achar aqui. Entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. Ah, vai fazer por um ano? Vai, e com um adendozinho em junho ali, que pode, a gente precisa conversar de novo em junho. Entendeu? Eu acho isso aí. Espera aí, fala de novo aqui que acabou embolando. O que que é? 19 de março é o primeiro jogo. Da Del Valle. Da Del Valle. Da Del Valle lá. Lá. Isso. Aí a volta é 22 de abril aqui. Um mês depois. Entendeu? Então, é só uma questão. Chegou com um discurso diferente do que ele estava no ano passado. Porque ele não quis falar do jogo com o Liverpool enquanto não passasse pelo primeiro jogo. Ele chegou falando do Mundial no final do ano. Mas ele tem que passar pela Libertadores primeiro. Então, o discurso também está diferente. Entendeu? Não é que vai chegar para o Tratado Mundial. Mais agressivo. Tratado Mundial. Ele tem que passar primeiro pela Libertadores para chegar no Mundial. O objetivo dele são bi-brasileiro e bi-libertadores. Mas não pode pensar só no Mundial sem passar pela Libertadores. O ano passado ele não deixava. Ele não deixou. Ele não vai falar em Mundial. Não deixou tratar do segundo jogo sem passar pelo primeiro. Claro, é. E ele também não pode tratar do Mundial. Esquece o Mundial. O Mundial já passou. Ele tem que começar agora o seguinte. Vamos começar na Libertadores. Nosso objetivo é ganhar a Libertadores. Porque aí você vai para o Mundial. Mas é o discurso. Aí vai. Bi da Libertadores e bi-brasileiro. São os objetivos. Lembra o que eu falei? Que agora o discurso com o time é diferente? Agora é o seguinte. Você tem que botar um negócio que eles não conseguiram ainda. Se você dizer vamos ser campeão brasileiro, já fomos. Vamos ser campeão da Libertadores, já fomos. Então o discurso agora é alguma coisa que não foi alcançada ainda. É, ele não pode se perder no meio dessa mudança de discurso. Não, não vai perder. Acredito que não. Mas o discurso é diferente. Agora tem que ter coragem. Ele não está errado. O treinador do Flamengo não está errado. Primeiro que ele sabe o elenco que ele tem e ele sabe do potencial, como é que está o futebol brasileiro. O Flamengo hoje é melhor do que qualquer um. Eu sei. Eu não coloquei que ele esteja errado. Eu só coloquei que uma mudança de postura. Eu sei. Como jornalista aqui já está uma mudança de postura. O discurso tem que mudar mesmo. Eu não estou dizendo que ele esteja errado. Eu estou dizendo que há uma mudança de postura dele do ano passado, que não falava do segundo jogo e antes do passado primeiro. O discurso do ano passado não vale mais para esse ano. E agora ele já está passando por toda a Libertadores tratando lá do Mundial. Não vale mais para esse discurso. Eu entendi. Agora você não vê o Valentim falar nisso, você não vê o técnico Fluminense falar nisso, não vê o Abel falar nisso. Por quê? Porque eles sabem o elenco que tem. O Flamengo sobra em termos de elenco. Sobra. Flamengo tem o maior time do Brasil. Agora se vai ganhar, é diferente. Tem que jogar. Cara, amigo e fraterno Ronaldo, esses três treinadores não vão disputar Libertadores. Como é que eles vão falar do Mundial? Peraí, mas eles não podem falar do Mundial. Não vão jogar Libertadores. Eu sei. Só chega no Mundial que eles disputam Libertadores. Eu sei. Eu só estou dizendo aqui que eles não podem falar. Eles podem pensar em Libertadores para o ano que vem. Entendeu? Eles podem. Agora não pode. Porque o elenco é o Mundial. O único que esses três treinadores podem pensar é aquele que tem aqui em Botafogo, aquele que tem lá na Barra, no supermercado mundial. Porque eles não vão disputar Libertadores. Isso vocês podem pensar. É certo? É certo. E aí